Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos aqui para o último vídeo de 2021 que eu estou gravando. Galera, esse ano foi um ano muito, 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 muito longo, foi um ano de muitos desafios, mas foi um ano em que a gente aprendeu bastante. A gente aprendeu com a vida, a gente aprendeu com as pessoas, a gente aprendeu com nós mesmos. E eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve comigo aqui no canal FX Pesquisa Digital. Esse ano eu fiz a transição do nome FXP para FX Pesquisa Digital, esse ano eu comecei com cerca de mais ou menos 300 inscritos, a gente está fechando com 771. E o meu projeto é para 2022 a gente chegar nos tão sonhados mil inscritos. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, você que se inscreveu no canal, você que disponibilizou o seu tempo para assistir esse vídeo e você que acredita nesse projeto. E eu estou sempre, 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 sempre buscando para mostrar o melhor conteúdo para vocês. Eu estou me aprimorando na edição, na redação, estou tentando profissionalizar cada vez mais o meu canal. Quem sabe em 2022 eu ter mais uma pessoa para me ajudar na publicação dos vídeos, dos conteúdos. E eu estou muito feliz, estou muito feliz em cada um, em cada passo que a gente vai conquistando. Aos poucos, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado. Às vezes dá um pouco de desânimo quando você vê que o número de inscritos não é aquela coisa, né? Diariamente, você ganha muitos inscritos. Mas aos pouquinhos a gente vai levando, aos pouquinhos a gente vai com muita paciência agradecendo. Agradecendo pelo que nós temos e não reclamando pelo que nós não temos. Então eu só queria agradecer a todos vocês, aos 770 inscritos. 770? Mais ou menos isso. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e gravar esse vídeo. Que 2022 seja um ano de muita paz, saúde, felicidade para vocês. Que possamos passar aí dessa pandemia. A gente espera que isso aconteça. 2022 seja um ano de muita prosperidade. Que você que está desempregado, que venha ter um emprego. Você que quer comprar o seu carro, a sua casa. Você que tem um projeto para os seus filhos, dar uma vida melhor para os seus filhos. Para a sua mãe, para o seu pai, para a sua esposa. Enfim, que tudo de bom é para vocês. Que seja um ano de muita prosperidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou muito feliz, gente. E é isso aí. 2021 foi um ano de muitos desafios. E 2022 será um ano de muitas vitórias. E assim eu espero para mim, para você, para todos nós. Feliz ano novo. E... Feliz ano novo. Obrigado por tudo, galera. E vamos que vamos. Até o próximo ano. Só vejo vocês ano que vem agora, hein? É isso aí. Valeu e tchau, tchau.